E aí Estamos de volta com o programa que a porrada já ficou com medo, mas o baixinho veio com tudo, porque eu comecei a pegar uma bicuda. Pelo amor de Deus. Meu povo, lá no Alfredo Nascimento o bicho está pegando fogo, meu amigo. Sabe por quê? O camarada foi executado a tiros, meu amigo. É, sabe quem estava lá? O caçador de almas. Valdir Adriano, na tela, na mira. No endereço do assassinato, moradores em silêncio. Na região, segundo a polícia, pelo menos três pessoas já foram mortas nos últimos meses. A vítima caminhava aqui pela rua Lagoa dos Patos, quando os dois criminosos chegaram em um veículo não identificado. Populares não souberam dizer se era um carro ou uma moto. O fato é que os criminosos dispararam várias vezes contra esse homem nesse ponto aqui. E ele já caiu morto. Cinco tiros atingiram o rapaz na cabeça, tórax e braços. A perícia criminal encontrou o celular da vítima em um dos bolsos dela. Ninguém conhece. Essa é a parte estranha da história. Não se sabe se ele foi trazido para ser executado aqui. Enfim, ninguém tem mais informações. O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento e liberação por familiares. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico. A polícia trabalha com aquilo que é verdade, né? Porque se ninguém conhece o camarada, ninguém conhece a vítima. O camarada foi levado até lá, né? Um crime de execução. Vai me dizer que foi por quê? Pensão alimentícia? Não, minha gente. Pelo amor de Deus. Isso não foi pensão alimentícia. Isso não é outro tipo de crime, a não ser acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas. Mas aí, mas aí, eu deixo com a polícia, né? Porque infelizmente eu não posso chegar aqui, né? E dizer isso. Mas a polícia trabalha com uma hipótese que por quê? É o único tipo de hipótese que pode se dizer aqui. É o único tipo de hipótese que pode se falar. Foi uma execução, né? Possivelmente acerto de contas. E infelizmente tem o choro da família, né? Tem o choro da família. Choro do pai, choro da mãe, choro da esposa, choro do filho, né? E acontece hoje, diariamente, aqui em Manaus. E, minha gente, eu já falei aqui pra você. Camarada que entra pra essa vida de tráfico de drogas, é um cara extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Porque ele não liga pra esposa, não liga pro que pode acontecer com o filho, não liga pro que pode acontecer com a mãe, com o pai, com ninguém. E aí, até quando vai embora, deixa a família chorando. Que situação, minha gente. É isso que acontece aqui, infelizmente. Tá pegando, minha diretora? Vamos lá. Dois homens que não tiveram os nomes identificados até o momento foram vítimas de um tiroteio causado na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Nova Esperança, zona sul da capital. Quem traz informações é ela, que até o momento não tinha aparecido. A mulher de multidões, a mãe de multidões, mexe a piama na tela da Anamia. Esses dois homens que não tiveram o nome divulgados foram vítimas de um tiroteio que aconteceu na noite deste domingo, lá na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital. Esses dois jovens estavam em um grupo de amigos sentados na calçada, na rua, quando um carro de modelo Voyage, de cor preta, chegou. Parou bem em frente onde o grupo estava sentado e passou a atirar várias vezes contra essas pessoas. Os alvos seriam esses dois jovens que foram atingidos com alguns tiros. Eles foram encaminhados para um hospital aqui da capital. Em seguida, um deles, que está em estado mais grave, foi transferido para um outro hospital aqui da cidade de Manaus. O quadro de saúde deles, até o momento, não foi divulgado. Mas, segundo a polícia, os policiais da 19ª Cicom, que foram até o local e fizeram buscas ali pelas redondezas do bairro Nova Esperança, por esse carro aí de modelo Voyage, que tinha os atiradores dentro do veículo. Eles não conseguiram identificar essas pessoas, mas eles continuam as investigações. Segundo a polícia, essa tentativa de homicídio pode ter sido uma briga entre as facções criminosas que está acontecendo aqui na nossa cidade. Mas, agora, a polícia tenta identificar quem seriam esses atiradores. Eu volto com você aí no estúdio. Meio Chapeão e da Meio Chapeão, nós vamos direto aqui para a tela do Namira, porque tem denúncia de WhatsApp, sim. O povo decorou o número baixinho. Olha só, bom dia, gostaria de policiamento aqui no bairro do Monte das Oliveiras, na rua Avenida Preciosa. Rua, rapaz, Achoarana e Mandioqueira. Rapaz, o pessoal é criativo, né? Muitas Oliveiras. Todos os dias tem assalto nessas áreas. Eu fui deixar minha filha na parada de ônibus, saio às 6 da manhã todos os dias e levaram o celular dela. Fora outras mulheres que saem para trabalhar esse horário. Todo barulho de moto, a gente fica tremendo. Eles não estão nem aí. Se tem gente passando, não se intimidem. Eu vou fazer 10 segundos de silêncio aqui em prol da nossa polícia. Minha gente, o povo não está cobrando o que não tem, não. O povo está cobrando o que tem. O povo está pedindo aquilo que ele paga. O povo está pedindo aquilo que tem, meu povo. Se fosse uma coisa, é o seguinte. Se o pessoal fizesse denúncia assim, ó. E colocasse assim, ó. Eu quero um helicóptero na rua. Em todas as ruas de Manaus, eu quero helicóptero. Meu Deus do céu, aí não tem como. Mas é muito pedir que a viatura possa passar nesse horário. É muito. Minha gente, são jips espalhados por toda a cidade. Tem viatura o suficiente para fazer isso. Não adianta mentir para mim, não. E olha só, nós temos ligação. O povo está aqui, já está doido para mim. Até a boca não trombone. Está todo mundo querendo falar. Já decoraram o número baixinho. Alô, bom dia. Meu amigo, você já está no ar. Pode falar. Então, eu queria fazer uma denúncia aqui do bairro da Vila da Prata. Diga lá. É policiamento aqui, né? Que poderia ser um pouco mais ostensivo, né? Eles só passam aí nas principais e o tráfico aqui está intenso. Está certo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência. Um grande abraço para o povo da Vila da Prata. É um povo que sofre muito por conta do tráfico de drogas, meu amigo. Ali na Vila da Prata é cheio, meu amigo. É cheio e tem criminoso tudo quanto é canto. Tu abre ali o negócio lá da fossa, do poço ali, meu amigo. Brota cinco ali de dentro. Estou te falando. O negócio é difícil pular pelo bairro do Vila da Prata, hein? População está pedindo e não só Vila da Prata, todas as zonas de Manaus. Meu amigo, custa uma viatura só passar ali pelo local para pelo menos dar um pouco, um ar de segurança, né? Dar um ar de segurança. Pelo amor de Deus, minha gente. Não é coisa que não tem. Estão pedindo que tem. Está certo? E olha só, em bairros distintos da cidade, policiais militares prenderam jovens com drogas. Novidade, né? Quem conta essa história aí é a Patrícia de Palma. Sim, foram denúncias mesmo. E a primeira foi no bairro São Geraldo. Algumas pessoas aí ligaram para a polícia informando que tem lá um bar e uma lanchonete chamado Gabi Lanches. E que nesse local aí, no fim de semana, estavam dois rapazes. Deram até as características, viu? O tom de cabelo, o tom de pele, a roupa que estavam usando. A polícia recebeu a denúncia e, óbvio, que foi lá até o local. E lá, realmente encontrou aí os dois rapazes. O nome deles é o Thalisson Henrique de Souza Santos, de 27 anos, e o Carlos Hudson Alves Júnior, de 24 anos. Quando chegou lá, fez abordagem com os rapazes e com eles foram encontrados aí cocaína, né? Supostamente aí cocaína também no bolso deles. E a quantidade é a seguinte. 29 porções, aí de suposto que eu acabei de falar, supostamente cocaína, 16 porções de dióxido e ainda 170 reais em dinheiro. Os rapazes foram presos em flagrante por tráfico de drogas e foram levados para o 22º SICOM, onde estão nesse momento. Também tem uma outra ocorrência que está aqui na 19ª SICOM. Bom, aqui é a seguinte. Um rapaz que estava andando ali no bairro Lírio do Vale e, de repente, a polícia fazendo aquele patrulhamento, aquela ronda rotineira ali na área. Quando o rapaz se deparou com a polícia, ele começou a correr. É óbvio que, nesse momento, a polícia também, achando estranha a situação, foi atrás do rapaz. E, chegando lá no rapaz, ele entrou numa casa, numa residência e saiu jogando tudo que estava nos bolsos, assim, fora, jogando ali naquela casa. O nome desse rapaz é o Tiago Matos de Souza, de 21 anos. E aí, quando ele correu, foi encontrado com ele duas porções de cocaína e, lá na casa, uma balança de precisão, um celular, também 15 trouxinhas de óxido, de maconha tipo skunk e, ainda, 280 reais foram encontrados com esse rapaz. Ele também foi preso em flagrante, está no 19º aqui, na 19ª SICOM, para onde vai também para a audiência de custódia. Essas foram as duas ocorrências desse fim de semana envolvendo aí tráfico de drogas aqui na cidade, na capital amazonense. Obrigado, Patrícia de Paula, meu amigo. Pô, Tiagão. Pô, Tiagão. Tu vacilou, meu amigo. Tu vacilou, né? Jogou tudo fora, porque tu não te jogou, que era o cara da droga, meu parceiro. Pelo amor de Deus. E olha só, meu povo, nós vamos direto para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, onde a May Chapiama está acompanhando lá as primeiras informações sobre um caso onde dois homens estão envolvidos por estupro de vulnerável. Não, May? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Na Mira. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, na zona centro-oeste de Manaus, porque daqui a pouquinho a Polícia Civil vai falar sobre duas prisões que aconteceram durante a Operação CORE, que foi de um policial militar e de um professor de língua portuguesa. Nós estamos aqui aguardando. É, meus amigos, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim. É, meu amigo, caiu o sinal, o programa ao vivo é assim. Mas olha só, deixa eu perguntar, deixa eu dizer um negócio pra você. Daqui a pouco a May Chapiama vai entrar ao vivo já com a coletiva acontecendo, né? Com entrevista com os delegados e com os testemunhos, as pessoas que estarão lá na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. Faz o seguinte, não sai daí, porque logo depois do Namira já fica o agora. Daqui a pouquinho eu vou chamar a massa. Antes eu quero lembrar você, nós estamos entrando a partir das 10 da manhã na sua tela. Adianta o seu almoço, faz o seguinte, faz o almoço e já come durante o programa Namira. Ai, Luiz, mas é muito cedo. Foca no horário de Brasília, tá? Fique tranquilo, não vou passar nada de errado e ande pela soma, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Meu povo, agora eu quero chamar a Marcela Asmar, porque a Marcela Asmar, se você não sabe, ela investe em circos, né? E hoje ela tá fazendo uma homenagem. Aí é engraçado como o Gesiel colabora com a brincadeira e nunca fica a câmera aberta pra mostrar a minha roupa toda quando tu me chama. E hoje, coincidentemente, tá mostrando... Pessoal que é completamente out da moda, não entende nada de moda, né? Não combina coisa com coisa e fica aí tirando onda com a minha cara. Vou te contar, olha. Minha amiga, você tá bonita assim. Não vem com essa não, Luiz, tu já falou. Você tá bela. Você tá bela. Viva, Viva. Tchau, tchau, minha amiga. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau.